Olá pessoal, eu sou a Vala Portil e hoje estamos aqui para ver como é que é a versão de Subnautica na PS5. Não pessoal, não vamos jogar o Subnautica Below Zero, porque eu não quero gastar 30€. Eu queria, ok, eu podia, mas ainda nem sequer acabei este jogo e eu tinha gravado episódios e ainda é um episódio que eu tenho que editar, que eu fiquei com preguiça de editar e depois de stream com o Far Cry 4 e agora estou a jogar-lhe-se, pessoal, e estou a ter muitos testes e estamos na escola e é por isso que nós desaparecemos por 3 semanas. Ok pessoal, tudo o que eu disse agora foi verdade, espero que vocês tenham percebido tudo que eu não vou repetir e vamos lá experimentar o Subnautica. Já agora, eu estou com este microfone um bocado pior, é o microfone dos fontes da PS5, porque o meu fone teve um problema, basicamente. Ainda funciona, mas tipo, caiu, uma parte soltou-se lá e tipo, acho que perdeu mesmo, por isso. Já, bastante inconveniente. Então, vamos lá pessoal, temos aqui nas opções, nos gráficos, temos aqui High Frame Rate ou High Quality. Estas são as nossas duas opções e assim, no High Frame Rate teríamos uma Frame Rate maior, certo? E no High Quality iríamos ter qualidade maior das texturas. Vamos experimentar a High Frame Rate, que assim, vamos ter uma Frame Rate, eu não percebo, tipo, o jogo acho que para mim já era 60 FPS, talvez agora passe para 120, mas vamos ver se faz alguma diferença e depois vamos ver como é que é no High Quality, que baixa bastante a Frame Rate, mas supostamente aumenta a qualidade. Então, vamos lá testar pessoal, começar com o High Frame Rate, que os gráficos devem ser parecidos aos do PS4. Eu vou pôr no modo... Eu vou pôr criativo. Eu vou pôr. Eu vou pôr criativo para nós podemos olhar para o jogo e ter alguma atenção, tipo, mesmo, eu quero mesmo ver as texturas. E eu não sou especialista neste jogo, ok, pessoal, nós fizemos uma Live Stream e os quantos episódios que eu agora quero continuar a série e eu vou ver se eu consigo transferir a minha save para aqui. Se eu não conseguir, vamos recomeçar. Porque se eu tenho a opção de jogar um jogo na PS5, sinceramente, eu vou jogar na PS5, pessoal, é melhor. E ok, pessoal, nota-se bastante a Frame Rate mais alta. Nota-se mais do que eu estava à espera, não é? Bastante, porque o jogo já tinha 60 FPS, se não me engano. Pelo menos parecia-me que sim, eu não notava se aquilo era 30. Mas se nota-se a Frame Rate mais alta, vocês não notam, pessoal, direito, porque o vídeo é sempre a 30 FPS, mas nota-se sim. Então, mas, pessoal, um problema que havia isto no vídeo subnautico que me desapontou bastante era, olhem perto das texturas, pessoal. Tudo bem que isto é bem de perto e esta textura não é o pior caso. Mas, por exemplo, isto. Isto é estupidamente, assim, desculpa, isto é um bocado super low res. Então, pessoal, a resolução muito baixa e era assim mesmo na versão da PS4. Então, eu acho que nesta de High Frame Rate, a qualidade é igual a essa da PS4. Então, agora vamos ao High Quality, para ver se faz alguma diferença. Baixou bastante a Frame Rate e, olha, a textura está melhor. Isto está melhor. Ih, a iluminação, meu Deus, pessoal. Ok, nota-se, isto agora baixou para 30 FPS. Isto baixou para 30 FPS. Isto acabou de baixar para 30 FPS, pessoal. Nota-se. Nota-se sim a diferença. Mas está melhor os gráficos. Olha, vamos ver aqui para olhar para esta sombra. E vamos mudar aqui, Graphics, High Frame Rate. Piora bastante. Vamos aqui, olha, para uma textura mesmo na cara. Aqui assim. Obviamente, de tão perto não se faz tanta diferença. High Quality. Melhora. Melhora, vá. Sim, menos de tão perto. Dá para High Frame Rate. Nota-se, pessoal. Nota-se. High Frame Rate, isto deve estar a jogar para aí a 60 FPS. Isto é o meu resumo. Sim, no High Frame Rate, a textura continua bastante, com pouca resolução, como na versão da PS4, pessoal. Mas, a Frame Rate, talvez até seja mais alta que a da PS4. Acho que é, pessoal. Acho que a Frame Rate é mesmo. Quita a Frame Rate bastante mais alta. E, não só isso, pessoal. Como esta é a versão da PS5 do jogo. Eu acho que eles devem ter resolvido. E eu acho que até que começa a se mutar. Eu quero ir para uma parte com, tipo, daquelas... Boa daquelas Creep Vines. Porque antes havia bué pop-in. Tipo, a versão da PS4 é estupidamente mal otimizada. E cheia de bugs. Então, eu ainda não tive muita experiência antes da PS5. Mas, vamos acreditar que eles corrigiram a maior parte dos bugs. Certo, pessoal? E que já é mais bem otimizado. Já é mais bem feito. Então, yeah. Na High Frame Rate é assim. Agora, na High Quality, acho que os bugs também não devem ver mais bugs na High Quality. Mas, a iluminação está melhor, pessoal. Eu noto que eu estou com uma TV 4K. Então, acho que no High Quality, isto sobe, tipo, para 4K. E, baixa para 30FPS. Isto nota-se que é 30FPS. 30FPS nota-se bué. 30FPS. Que é uma Frame Rate ótima. Sinceramente, se eu jogar, talvez eu jogue a 30FPS. Mas, a iluminação fica bastante melhor, pessoal. Bastante melhor. As texturas não melhoram muito, mas melhoram um bocado. Tipo, nota-se um bocado que está melhor. Ficam como uma resolução. Um bocadinho mais alta, pessoal. Outra vez, não é nada assim super incrível. Mas, nota-se, só percebe, pessoal. Hedge. Pimba. Pô, vamos ver lá dentro. Oh. Eu não acho que isto tenha Ray Tracing, pessoal, tá? Eu não acho isso mesmo. Parece que o que está andando mais rápido também. Bem, seja só a impressão minha. Mas sim, mas nota-se bué a 30FPS, pessoal. Isto, no fundo, é péssimo. Vamos dar para a High Frame Rate. Já, viram que, tipo, meio que a iluminação ficou um bocadinho pior. Mas, agora, está com um FPS muito maior. E é bastante fixe. Meu Deus, pessoal. Isto é incrível. Mas, pronto. Já. Então, resumo, pessoal. High Frame Rate, Frames 8, Frame Rates altas. E texturas da bosta como na PS4. High Quality, texturas mais ou menos, um bocado melhor. E iluminação melhor. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não esqueçam do vosso like. E eu vou tentar editar o próximo vídeo de subnáutica rápida, ok, pessoal? Nós temos que fazer mais vídeos. É porque testes, escola... É complicado, ok? Então, é isso. Vamos olhar para o High Quality mais uma vez, assim. Eu, talvez, jogava no High Frame Rate, porque... 30 FPS é bom, tipo, depende do jogo, estou a perceber? E neste jogo, acho que 30 FPS é um bocado... Estou a perceber? Tipo... Eu não sei. Mas, sim, mas fica melhor. Então, isto é bastante opção. Olha que fixe. Olha este gajo fixe. Então, é bastante, tipo, opção, pessoal. Isto é realmente opinião. Então, é isso. Fui!